E hoje o T-Voz está aqui na Prefeitura da cidade de Orlândia. Hoje vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edicléuson de Oliveira. Ele vai falar um pouco sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no município. Edicléuson, muito obrigado por receber a gente hoje aqui na Prefeitura de Orlândia. Para falar um pouco mais sobre o que está acontecendo nesta secretaria. Muito obrigado, é um prazer falar com você. Prazer todo meu, Estevam. Um abraço aqui aos internautas da TV Voz também. Eu quero falar um pouquinho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É uma secretaria voltada para o desenvolvimento da nossa cidade, onde nós temos a sala do empreendedor. Essa semana, através de uma parceria do SEBRAE com o SEBRAE, nós levamos 10 empresários para a cidade de São Paulo, onde teve a Feira Francal, que é uma feira internacional voltada para o ramo do calçado. É uma feira que o pessoal espera todo ano no mês de julho, né? É uma feira que acontece nessa época. E ela atrai pessoas do Brasil todo, como pessoas de outros países também. Edicléuson, e nessa participação desses lojistas aqui da cidade de Orlândia, nesta feira que é internacional, que é a Francal, como que vocês viram o resultado dessa feira, a participação de vocês? Porque também é uma exposição, é uma divulgação, tanto da cidade de Orlândia como também desses lojistas, né? Isso é bom. A participação na feira dos empresários da cidade é para ver as tendências que vai usar a próxima coleção de verão, as cores que vão ser usadas. Então, a participação do empresário na feira é para ele ver o que vai ser usado, né? Qual é a tendência, qual que é a moda para o próximo verão agora? Seria a tendência que está rolando no mundo e trazer para a cidade de Orlândia, se atualizar. Exatamente. Foi positiva a participação de vocês? Foi, foi muito positiva. Apesar que hoje o cenário econômico do país, o país vive um momento assim, passa por um momento meio difícil, né, economicamente. A feira esse ano não teve a visita esperada, que eles estavam esperando, um número maior de pessoas, de empresários. Mas nós trouxemos assim, eu vejo como um bom resultado o empresário ter ido na feira na Francal. Tico Lelson, e vocês também, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estão disponibilizando cursos do Senai. Quais cursos são esses? Isso, nós, já está acontecendo aqui, nós temos quatro cursos, pedreiro, traçador de caldeiraria, eletricista de baixa tensão. Nós temos também o Aprendiz, que é uma parceria com a comercial construtora na parte da construção civil. Então, está um sucesso. Eu quero falar também, aquelas pessoas que têm interesse em fazer algum curso, que procure a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ali na Rua 10, ao lado do Departamento de Água, e faça a sua pré-matrícula. A gente pede, olha, eu tenho interesse em fazer um curso de elétrica, eu tenho interesse em fazer um curso de mecânica, eu tenho interesse em fazer um curso de pedreiro. Faça-lhe a sua inscrição, que logo que soltar os novos cursos, nós avisamos as pessoas. E essas vagas já estão preenchidas, ou ainda vocês vão fazer avaliação e convidar esses cursos? Não, hoje, para esses cursos, já estão preenchidas as vagas. Os cursos já estão acontecendo, tá? Agora, mas nós, para o próximo mês, agora, de agosto, nós queremos trazer mais alguns cursos, que é o pedreiro, nós queremos trazer um curso de padeiro também, que é o que... Hoje a gente conversando com o empresário, com os donos de padaria, há uma falta mão de obra especializada na área de padaria, na área de costura industrial, nós já temos contato com o SENAI, e para o mês de agosto, nós já estamos pré-definidos esses cursos de padeiro e curso de costureira industrial. E é uma lista de espera, as pessoas que forem se cadastrar, e quando aparecer novas vagas, novos cursos, essas pessoas já inscritas terão prioridade? Terão prioridade, isso. É por ordem de chegada, né? As pessoas que já fazem a sua pré-matrícula ali, elas têm preferência. Quais são os documentos necessários? Esses cursos são gratuitos? Quem custeia esses cursos é a Prefeitura? É o SENAI? É uma parceria? Como que funciona? É uma parceria, os cursos são totalmente gratuitos. Nós temos dois tipos de curso. Tem um curso que é do Pronatec, onde a pessoa recebe para poder estudar, para poder fazer o curso, e tem um curso que é da graduidade, que ela não recebe assim, ela só vai fazer o curso e não tem gasto nenhum para poder fazer o curso. E vocês já fizeram uma avaliação, editação ainda muito cedo isso, sobre essas pessoas que participam desses cursos, a questão da empregabilidade. Elas são inseridas no mercado de trabalho mais facilmente? As empresas recebem essas pessoas que fizeram esses cursos? Qual que é a avaliação que a Secretaria já tem feito com relação a isso? Olha, Ju, nós já temos um estudo feito, nós já conseguimos inserir no mercado de trabalho 30% das pessoas que fizeram os cursos. É uma oportunidade também das pessoas se qualificarem, uma vez que a gente sabe que é difícil hoje essas pessoas sem qualificação profissional se inserir no mercado de trabalho, né, de Cleus? Hoje o mercado é muito exigente. Então, hoje, quem possui um certificado do Senai, ele já está na frente. Então, por isso que a gente fala, pessoal, procure fazer algum curso de qualificação profissional, porque o mercado hoje é exigente. Hoje o empresário, na hora de fazer a seleção, na hora que ele vai selecionar os candidatos, o candidato que possui o certificado do Senai, ele já está na frente. Agora vamos falar sobre a sala do empreendedor. Recentemente, inclusive, a prefeita Flávia recebeu um prêmio, né, um certificado de prefeita empreendedora, graças à equipe, né, montada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também todas as pessoas ajudaram nesse processo, inclusive você como secretário. Como que é o trabalho desenvolvido aí por essa secretaria nessa sala do empreendedor? Olha, a sala do empreendedor é uma parceria entre o SEBRAE, Associação Comercial, Sindicato dos Metalúrgicos e Prefeitura Municipal. Por que que existe a sala do empreendedor? Hoje nós temos o microempreendedor individual, aquela pessoa que trabalha na informalidade, quer se formalizar, eu falo, procure a sala do empreendedor. Por quê? Ali você vai ter toda a orientação necessária para você se tornar um empresário, um microempresário, que a partir do momento que você faz o seu cadastro como microempreendedor individual, você já é um empresário, você já tem CNPJ, você já pode fazer suas compras nas indústrias, como você tem no CNPJ, fica mais fácil. Você abre conta no banco, você possui a máquina do cartão de crédito para você poder fazer suas vendas. Então ali nós damos toda a orientação necessária para aquela pessoa que quer abrir o seu negócio, aquela pessoa que às vezes está vendendo alguma mercadoria em casa, eu falo assim, antigamente o pessoal falava o sacoleiro, hoje essa figura do sacoleiro não vai existir mais, porque as pessoas estão se formalizando e as pessoas estão se tornando um pequeno empreendedor, um pequeno empresário. Então seria também o mecanismo para que essas pessoas que estão na informalidade buscarem se formalizar e também melhorar essa situação. Isso, ali como a parceria do SEBRAE, nós temos vários cursos, planejamento, fluxo de caixa, marketing. Então nós temos que o SEBRAE dá todo o suporte necessário para a pessoa começar correndo. Di Cláudio, você também é secretário de desenvolvimento econômico e turismo aqui da cidade de Orlândia. Você juntamente com a equipe da prefeita Flávia Mendes Gomes estão aí há um ano e sete meses frente à administração da Prefeitura de Orlândia. Qual que é o balanço que você faz da administração Flávia aqui na cidade de Orlândia? Um balanço muito positivo. O ano passado foi um ano difícil. Você pega uma prefeitura, você assume uma administração, é uma administração com dívida, sem credibilidade. E hoje, e eu posso falar isso com propriedade, porque a minha secretaria tem a divisão de indústria e comércio. Antigamente, o empresário, para poder vender para a prefeitura, ele não queria vender mais para a prefeitura. Ele não queria fornecer para a prefeitura. Hoje, ao contrário. Hoje, o empresário quer vender para a prefeitura porque ele sabe que vai receber em dia. Então, mudou para o empresário, para o fornecedor que fornece para a prefeitura, mudou muito. Então, hoje eu vejo que o empresário, a prefeitura tem credibilidade junto ao empresário. Isso é uma coisa muito boa para a Flávia, uma coisa que ela, com o trabalho, a sua equipe, a equipe financeira da prefeitura, conseguiu elevar, conseguiu dar credibilidade para a prefeitura. Antigão, você também faz parte do partido do PPL, Partido Pátria Livre, né? Foi candidato a vereador, é o primeiro suplente dessa coligação que vocês fizeram com o PSB. Entrou aí o Guilherme Ducati, que é vereador, e você é o primeiro suplente. É como que você tem visto as críticas que têm acontecido na Câmara de Vereadores por um grupo de oposição que existe hoje na Câmara? Essas críticas que têm sido feitas contra a administração e também contra o secretário? Olha, a crítica sempre vai ter. Isso faz parte da política, a oposição sempre vai ter, a oposição vai criticar, você nunca vai agradar a oposição, é impossível você agradar a oposição. Eu só fico triste quando há uma oposição sem fundamento, quando faz crítica sem fundamento, criticar por criticar, eu acho que atrapalha, atrapalha quem perde ao município, não é só o grupo que está aqui à frente, da administração, com críticas infundadas, então isso quem acaba perdendo muito é o município. Mas eu vejo que a Flávia está fazendo um bom trabalho, a sua equipe está trabalhando, nós estamos empenhados, nós queremos desenvolver o município, a Câmara de Vereadores também, nós temos lá os nossos vereadores que estão fazendo o seu papel, estão trabalhando, estão empenhados para poder ajudar o município. Hoje você vê que a Câmara Municipal, parece que há três blocos, o grupo da administração, da situação, tem a oposição e tem um grupo de centro também, que se formou ali, mas eu vejo que tudo isso faz parte, faz parte da política, essa... O que é necessário, né, de Cleoson? A oposição também é necessária. É necessário, a oposição é necessária, é aquilo que eu falo. Eu só fico triste quando você faz algumas críticas infundadas, em verdades. Que parte para o lado pessoal também. O lado pessoal, acho que isso quem perde é todo mundo. É que a gente tem que avaliar também essa questão da oposição. É necessário, como a gente disse, mas também a população precisa verificar isso também. Porque será que tudo está errado na cidade? Porque se a oposição que a gente observa que tem criticado, só critica, né? Então, precisa fazer uma avaliação também nesse sentido, né? Precisa, precisa. Eles precisam... Eu acho que a oposição, ela fazendo um trabalho sem fundamento, crítica sem fundamento, eu acho que ela própria mesmo acaba se prejudicando a si própria. Ticléus, agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, quais são as principais metas que você acredita que a sua secretaria tem daqui para frente, até o final do mandato, o que você acha também que a cidade precisa desenvolver daqui para frente? Muitas coisas já foram feitas, muitos passos já foram dados, como você disse, mas quais são os principais objetivos de vocês daqui para frente? Olha, o principal objetivo hoje da nossa secretaria é realmente os cursos de qualificação profissional, a criação do novo distrito industrial aqui no município. Nós estamos revendo o distrito industrial já existente aqui no município. Nós estamos hoje também, como secretário, eu sou presidente do CODEM, isso já faz parte da pasta. Então, nós estamos, sim, trabalhando para a gente poder criar oportunidades para novas empresas virem para o município. Então, nós já temos um projeto de um distrito industrial voltado para micro e pequeno empresários e eu acredito que não é fácil você tirar do papel um distrito industrial que envolve vários setores, envolve engenharia, infraestrutura, cartório, são vários fatores, mas nós acreditamos que até no final da gestão da doutora Flávia, desse primeiro mandato dela, nós vamos tirar do papel esse distrito industrial voltado para micro e pequeno empresários. Ok, Edilson. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no T-Voz para falar um pouco sobre o que está acontecendo na cidade de Orlândia, especificamente nesta secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Muito obrigado. E o T-Voz estará sempre de portas abertas para essa secretaria, também para a Prefeitura e para todos os assuntos relacionados ao município. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Vou deixar aqui um abraço aos internautas da TV Põe. Ok, conversei, portanto, com o Ed Cleuson de Oliveira, ele que é Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui da Prefeitura da cidade de Orlândia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.